Cara que ama você do seu jeito Que depois da lua você se deita em seu peito Te acaricia os cabelos, te fala de amor Te fala outras coisas, te causa calor De manhã você acorda feliz Com um sorriso que diz Que esse cara sou eu Que esse cara sou eu Eu sou o cara certo pra você